Cerca de 100 mudas da espécie popularmente conhecida como falsa grevilha foram plantadas ao longo da Avenida Rio Grande do Sul, em alusão ao Dia da Árvore. A ação foi promovida na manhã desta segunda-feira pela Prefeitura de Umoarama, em parceria com a Copel. A Copel tem um convênio, uma parceria muito boa com a Prefeitura de Umoarama, e ela doou algumas 60 mudas de calisteno. É uma árvore que embeleza a cidade, deixa a cidade bonita, é ecologicamente saudável e não prejudica, não desliga a rede elétrica. Então a Copel mantém esse convênio, ela tem um viveiro de mudas em Campo Morão, ela produz essas mudas e através desse convênio a Prefeitura vai substituindo as árvores que estão condenadas e vão substituindo por árvores ecologicamente corretas. E em comemoração ao Dia da Árvore, a Copel está fazendo esse trabalho hoje aqui com a Prefeitura. Na fase adulta, a árvore atinge a altura média de 5 metros. Além de ser frondosa, proporcionando bastante sombra, a espécie foi escolhida por se adequar bem ao cenário urbano, sem prejudicar a rede elétrica. Ela é uma árvore de médio porte, frondosa, mas médio porte, e foi escolhida ela justamente por ela fazer toda uma formação uniforme. Para que a gente consiga manter uma arborização saudável e não desliga a energia. Atualmente, o Moarama é a segunda cidade paranaense com o maior número de árvores por habitante. Para que essa colocação seja mantida, é preciso planejamento. O Moarama hoje é bem arborizado. Nós estamos agora em fase de elaboração do plano de arborização urbana. Na verdade, é uma adequação ao plano. Nós já temos um plano, estamos em fase de adequação ao plano. E para que nós possamos justamente ter isso que nós estamos realizando aqui, uma uniformidade das plantas a serem plantadas no município. Legenda Adriana Zanotto